Vou botar a curva pra onde? No famoso suporte e resistência, né? Vamos lá, vamos mudar um pouquinho aqui, né? O famoso suporte e resistência. Isso aqui é legal, né? Ah, não, né? Por quê? Porque você colocou lá o suporte e resistência, traçou, né? A famosa linha, bonitinha e tal, etc, né? Tá lá, legal, né? E perde dinheiro no mercado. Isso dói, dói demais, né? E eu sei que dói, tá? Quem nunca perdeu uma grana no mercado? Ela não é. Quem nunca prendeu, nunca perdeu, desculpa, quer tirar a primeira pedra, né? Não é assim que se fala? Então tá aí. Mas perder dinheiro sem saber o que você tá fazendo dói muito mais, dói mais ainda. Então se você tá vendo tudo isso pela primeira vez, não se culpe. Tá? Não se culpe. A culpa não é a sua. A culpa é de quem te ensinou aquele famoso setup mágico que nunca funcionou. Tá? Que isso aí... Muita gente é vendedor de setup? Tá assim, ó. Então, anote aí. Anote o que eu vou te dizer. Mercado, mercado, financeiro não existe setup. Não existe setup. Tá? Mercado financeiro não existe setup. Quem vendeu o setup pra você mentiu, te enganou, tá? A falta de informação de qualidade prejudica a sua atenção no mercado financeiro. Mas tudo bem, fique tranquilo. Eu vou entrar nesse detalhe, tá? Tá?